a segunda carreira também é toda em tricô ok então novamente o fio pela frente agulha pela frente a fazer de novo aqui tudo pela frente vai fazendo o tricô na carreira toda então isso aqui se torna o ponto fantasia bem simples porque você não precisa ficar se preocupando com o desenho né dos pontos todas as carreiras inteiras são com o mesmo ponto então já estou chegando aqui ao final da minha carreira vou terminar ela com vocês toda em tricô e aqui o último ponto todo em tricô então terminei a nossa segunda carreira